Foi uma reunião muito qualificada, muito importante, são os estados que tem mais peso econômico no país. Há uma convergência em termos de objetivos que nós temos que concluir o ajuste fiscal, mas nós precisamos de uma agenda de crescimento e de emprego. O governo destacou dois aspectos importantes nesse diálogo. Primeiro, o êxito do programa de investimentos em logística, que nós tivemos aí para 11 estradas, 314 propostas para a concessão dessas estradas, dessas rodovias. E para quatro aeroportos, nós tivemos 100 propostas, o que mostra que muitas empresas estão interessadas, isso é investimento privado novo, que gera emprego, gera modernização da infraestrutura, gera competitividade para o país. Paralelamente, o governo apresentou ao Senado Federal, primeiro ao Congresso, uma medida provisória que cria um fundo de compensação para a convergência da alíquota do ICMS. Nós vamos ter aí, esse é um debate que já tem décadas no Congresso Nacional, e que em vez de nós termos 27 códigos tributários, nós teríamos um único código, uma única alíquota do ICMS, o que desburocratiza, simplifica, estimula a competitividade e investimento do país. Esse fundo de compensação é exatamente para os estados que perderem receita serem compensados por esse fundo que seria constituído. Além disso, um fundo de investimentos em infraestrutura, principalmente para as regiões que precisam de mais impulso, como é o caso do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, mas para todas as regiões do país, com ênfase especialmente no Nordeste e no Norte. Esse fundo de investimentos e esse fundo de compensação teriam recursos do orçamento da União, mas um recurso novo, que são, durante todos esses anos de hiperinflação, de pacotes econômicos, de instabilidade, muitas empresas e muitos empresários colocaram recursos no exterior. E esses recursos precisam ser regulamentados, regularizados. Então, eles pagarão 35% de impostos, 17,5% é imposto e uma multa de 100%, porque aqueles que regularizaram, que tinham tudo regularizado, já pagaram esses impostos no passado. Então, quem vai regularizar agora e não pagou o imposto, tem que pagar uma multa de 100%. Então, 35%. 39 países já tiveram essa experiência. Europa praticamente toda, Alemanha, Inglaterra, França, Itália. A Itália, por exemplo, arrecadou 62 bilhões de euros com essa proposta. O que nós estamos falando aí de quase 250 bilhões de reais. Então, é uma experiência internacional, juridicamente muito sólida. O projeto contou, o Senado Federal trabalhou isso com principais juristas, tributaristas, para ser uma coisa bem feita. E esses recursos, que hoje não geram emprego no Brasil, não geram nenhuma atividade econômica, viriam para a composição desse fundo de investimentos em infraestrutura. Então, os estados teriam, cada um, direito a sacar recursos desse fundo. Esse fundo seria corrigido pela Selic, por uma taxa de juros básica da economia. E nós teremos aí um novo instrumento de desenvolvimento. Então, essa foi uma das propostas que eu diria que teve o acolhimento no diálogo com os governadores. E o outro ponto que eles reivindicaram era que o governo oferecesse linhas de crédito e também mecanismos de garantia para as concessões estaduais, para os projetos de parceria público-privada dos estados, assim como foi o êxito do programa de infraestrutura e logística que foram lançados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho